Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Desde já gostaria de pedir a você que aquele que for inscrito só ative o sininho e deixe seu like. Aquele que não for se inscreva no canal e ative o sininho e deixe seu like também para mim. Compartilhe, comente, tá? Se você gostar do canal, você está agora no canal Oração Sem Cessar. Eu sou Carmélia Nunes, amém? O nosso propósito, Célia Pimenta, Aísa Santos, Márcia Souza, você falou que eu estou gravando. Eu estou gravando todos os dias. Ontem teve vigília, eu gravei. Sim, tá aí, tá aí no YouTube aí, você vai achar o vídeo aí. Tá bom? Isso aqui não para não. Toda oração sem cessar. Hoje já teve oração, hoje já veio um pastor aqui em casa, que é uma bênção. Meu pastor Johnny fez oração para mim, meu esposo, mas estava ali. Depois ele saiu, agora que eu fui ver, que estava até nos comentários, que é aniversário dele, eu não sabia. Mas ele está triste que não, nem parabenizou ele, certo? Mas nós temos orados e oração para não, minha linda. Amém? É nosso alimento todos os dias. É quem nos mantém, né? De pé, que nos dá força, que nos dá sabedoria. Tudo é a oração. A oração é a chave de tudo. É como você entrar numa casa, você tem que ter a chave para abrir a porta, não é? Da sua casa. Você não vai quebrar a porta, você vai abrir. Cuidado. Então, assim, quando a gente perde, o que a gente tem que fazer? Tem que quebrar, né? Tem que chamar um chave, dar um trabalho, dar nada. Assim, a oração entra na nossa vida. Amém? Então, hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui, né? Antes de eu me colocar, com o Espírito Santo de Deus, novamente, orando sobre meus amigos todos. Quem está assumido também do canal é Arnaldo Silva e Bruno Lopes. Ele, Judeão, Gromes. Porque eu quero falar uma coisa para vocês, gente. O Menses está difícil para compartilhar tudo, tudo, tudo com vocês, igual compartilhado. Tá bom? Vocês serão daqui direto do canal. Mas eu compartilhava o vídeo para vocês, entraram. Mas agora, não está deixando. O YouTube não está, não sei porquê, ou Menses, alguma coisa. A plataforma aqui está normal, está do mesmo jeito, mas lá não está dando. Amém? Olha, eu gostaria de compartilhar aqui a palavra com vocês, que se encontra em Tessalonicenses, no capítulo 2 e do versículo 2 em diante. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Esqueci de falar logo no início, né? Então, já vou falando. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo na vida de cada um de vocês. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que pra mim vocês todos são irmãos. Meus vizinhos, tá? Todos. Todos. Que o Senhor tenha uma grande bênção para todos nós. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Amém? 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 Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbes, quer por espírito, por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama de Deus. É verdade, irmãos. Ou se adora de sorte, que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco e agora vós já sabes o que... O que o de tem, o de tem, é isso mesmo, estou com a visão ruim, mas é isso mesmo. O de tem, o de tem para que o seu próprio tempo seja manifestado, Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste, que do meio seja retirado. E então será revelado o iníquil, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que creram a verdade, Antes tiveram o prazer da iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, Por vós ter Deus elegido deste o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo vosso evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e resistentes às tradições que vos foram ensinadas, Sejam por palavras, sejam por epístolas, Nossa é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Consola e vós, vossos corações e vós, conforte-se em toda a boa palavra e obra. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, Pátria e Família. Lúcia, Lúcia Vilar. Amém, Lúcia. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Oração sem cessar, tá bom? Então, o que nós devemos fazer? O mandamento, o mandamento de estudo, tá? Nós devemos seguir o que está escrito na Escritura. Sim, porque o inimigo, ele é sujo, ele é sórdido e ele está aí, tá? Mas não vamos desviar da presença do Senhor, do nosso Deus. A quem nos amou primeiro, ele é o Deus de cura, ele é um Deus de bondade, ele é um Deus de livramento. Ele é um Deus que, aonde ele entra, exala seu perfume, é suave, você sente a presença. O Espírito Santo passou por aqui, você sabe, a presença dele é forte, você não se sente vazio, você não vê a hora passar, você não sente dor, você não é infeliz. Você não sente fome, você não sente sede, tá? Na presença do Senhor, com o Espírito Santo, você não sente nada, nada, nada. Porque você não vê. Eu fico assim, analisando e paro pra pensar como pode, como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Ele faz coisas tão tremendas em nossas vidas, que nós não vemos assim, passar o dia, passar a noite, igual a noite passada que passei em Vigília. A gente não vê, não, não, é uma maravilha. A presença do Espírito Santo enchendo o lugar, é bom demais, gente. Então, é o que eu digo a você e te falo, ore, convide, chame a presença dele para dentro do seu lar, da sua casa, que proteja seus filhos, a sua família, tá? Dê o livramento. Aquele que está lá na rua agora, com fome, com frio, com sede, que o Senhor o alimente, que envie alguém, um anjo, que vá lá, tire da rua, dê alimento, dê uma agasada. Amém? E eu quero agradecer também, hoje, agora, a presença da visita que eu recebi aqui. Pastor Johnny, foi maravilhoso a sua visita aqui em casa, tá? Fez muito bem também, nós conversamos também, a hora passou tão rápido, que, inclusive, eu estava conversando com meu marido, podia estar conversando até agora, para a gente não ver a hora passar. E a gente fala muito sobre coisas de Deus, coisas que, sei lá, enriquecem, enchem a casa, nos traz alegria. Isso é muito bom. São pessoas que passam para você aquela energia boa, a presença do Espírito Santo. É Jesus que está no nosso meio. Quando a gente está, assim, unidos, em uma só fé, em um só Deus. Falando ali, conversando, palavra, aquela oração maravilhosa que o Senhor fez antes de sair, tá? Que, glória a Deus, eu agradeço muito mesmo, peço pela sua vida, pela sua saúde, pela do meu marido, tá? Pela minha também, todos nós que estamos aqui na terra, pela Aquileia, sua esposa, suas filhas, que Deus venha proteger toda a sua família. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E volte sempre, venha sempre nos visitar, fazer uma oração, que não tem nada melhor. Amém? E quanto aos amigos, eu digo a mesma coisa. Procure pessoas que tragam a palavra, a paz do Senhor, para perto de vocês. Que traga, a palavra do Senhor, traz cura. Traz. Sim, é verdade. Ela traz coisas muito boas para as nossas vidas. E nós devemos procurar, mas não devemos nos afastar de Deus. Não. Aquele que se encontra afastado, procure enquanto é tempo. Procure que ainda ache. Amém? Então, vamos ficar firmes nesse propósito, nessas orações sem cessar. Todos os amigos, Célia Pimenta, a Isa Tereza, a Nádia Negreiros, a Gigi Siqueira. São muita gente, sabe? O pessoal daqui do meu bairro também, meus vizinhos, todos eles em geral, tá? Eu oro, eu peço a todos, Senhor, proteja esse bairro, essa cidade, nos protege, nos livre de todo o mal, Senhor. Venha fazer o teu milagre, nos dar esse sopro, igual diz ali na palavra, sopro de vida, de esperança para nós. É que nós precisamos, é que nós precisamos, é que nós precisamos, esse ânimo que o Senhor traz em nossas vidas. Amém? Traz saúde para aquele que se encontra doente agora, tá? É igual peço aqui também pela minha amiga Márcia Souza, tá? Que o Senhor sabe a causa dela e tá na peleja que eu tenho orado e tenho pedido. Pelo meu filho, pela minha nora, pelos meus netos, pelo meu marido, por mim. Amém, amém, amém. Tereza Cardoso, tá todo mundo aí, tá todo mundo online. Tô falando vocês e orando, pedindo a Deus sobre a vida de vocês também. O resto eu não vi, tá vendo? Meia coisa. Mas Deus está trabalhando o tempo todo. Vocês já ouviram aquele louvor, né? Que quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando, não é? Então, eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento, não. Então, confia no Senhor. Confia no Senhor e espere, tá? Porque Ele vem, Ele vem nos socorrer. Ele está nos tirando de cilada do inimigo, dia a dia. E nós temos que adorá-lo, agradecer e dizer muito obrigado, Pai. Dobrar nosso joelho e orar e falar. Porque só Ele vai nos livrar. Amém? Então, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo para todos, todos os amigos meus. Amém. Lúcia Vilar. Lúcia Vilar. Tá bom? Tem mais alguém aí? Ah, mas tá dando também, não sei. Tem quatro aqui. Então, a paz e o Senhor para vocês também. Amém.